Tudo indica que nós somos a última geração, tudo indica, não dá para você imaginar o mundo daqui a 10, 20, 30 anos sem Jesus voltar, está ficando insuportável, sim ou não, insuportável, a maioria das pessoas que manifestam na igreja são jovens, você vê hoje os jovens bem diferentes do que dos jovens de anos atrás, sim ou não? O diabo sabe que tem pouco tempo, a Bíblia fala sobre isso, mas você acha que você tem muito tempo, o diabo sabe que ele tem pouco tempo e ele sabe que o arrebatamento vai ser como um raio, vai ser uma coisa rápida, abre os olhos, fecha os olhos e pisca aí, vai ser nessa velocidade, vai ser rápido, todo olho verá, não tem como hoje tantas pessoas sumirem do jeito que tem tantas câmeras, do jeito que tudo hoje é filmado e o mundo não tomar conhecimento disso. O mundo vai virar um caos, um caos, vão ter aviões caindo, helicópteros caindo, carros batendo, trens batendo, vai ser um desespero nesse mundo, o arrebatamento vai ser uma bênção para quem subir, mas um desespero para quem ficar. Eu não sei se vai ser de manhã, de tarde ou de noite, porque em alguns países vai ser de manhã, no outro vai ser à noite, se aqui for um horário, na China vai ser outro horário, não sei que hora vai ser, mas não importa que hora vai ser. Você crendo ou não, Jesus vai voltar. Quando ele voltar, muitos afastados vão correr para a igreja, mas não vai ter mais ninguém para pregar, vai ser um desespero. De repente hoje, você não quer cortar o que você tem que cortar, não quer deixar o que você tem que deixar, não quer fugir do que você tem que fugir, não quer largar o que você tem que largar, não quer renunciar o que você tem que renunciar. E você quer ir para o céu? E você quer ser arrebatado? Não, 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 desse jeito você não vai ser arrebatado, você vai ficar. E ninguém vai poder fazer nada por você. Porque você foi avisado, nós estamos gritando, nós estamos anunciando, e então Deus está mandando perdoar, perdoa, está mandando você largar o passado, larga, está mandando você largar o pecado, larga. Porque é para o seu bem, você tem uma alma, está dando para você entender. A Bíblia chega a dizer, não desejo o dia do Senhor, mas é um dia de terror no mundo. Tem muitas mães que têm lutado pelos filhos, e os filhos vão chegar à conclusão que a mãe estava certa. Eu imagino o diabo, irado com quem subiu, mas ele vai poder fazer mais? Nada. Mas eu imagino a alegria de Satanás, vendo que a pessoa ficou, ela ficou. Ele ficou. Eu imagino a alegria do diabo, vendo uma pessoa que conhece a verdade e ficou. O inferno está preparando o exército dele, para fazer o que ele quer fazer com o Senhor. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Se você entendesse, o quanto Deus te ama, o mundo pode te odiar. Mas Deus amou você, e quer salvar você.